Tentar esse desafio de definir o que é autismo. Primeiro ponto é que não existe um autismo. Todo mundo pensa que autismo é uma coisa só. E a gente tem vários tipos de autismo, porque já tem centenas de genes identificados e relacionados ao espectro autista. Então, dentro de cada tipo de autismo, a gente tem níveis de suporte que definem o quanto essa criança vai precisar de apoio para se desenvolver. Então, tem suporte leve, moderado e intenso dentro de cada um dos subtipos. Por isso que muitas mães pensam, mas meu filho de 4 anos não é assim, porque é outro tipo de autismo. Como é uma coisa que a gente... é muito recente. Hoje a gente tem, no último jornal que saiu de pediatria, uma para cada 30 crianças diagnosticadas com autismo. É um espectro imenso que está aumentando absurdamente. Em 1980 era um diagnóstico. Mas aumenta porque são mais diagnosticados ou porque está acontecendo mais? Provavelmente as duas coisas. Hoje o que a gente tem certeza é que tem muito mais diagnósticos e muito mais acesso às informações. No passado, quantas pessoas eram e nem foram diagnosticadas. Exatamente. E tinham outros diagnósticos, né? É verdade. Eu confundi com outra coisa. Ou as mulheres foram muito invisibilizadas também, né? Muito. Porque era uma coisa... Até hoje é raro. Era raro, é? Há um tempo atrás, parecia que era uma coisa só de homens. Homens, exato. Então, muitas meninas cresceram, que hoje são mulheres, né? E estão se descobrindo agora, né? Por conta da informação, porque os profissionais também estão se capacitando mais para atender adolescentes, adultos, idosos, né? Então, acho que é um combinado de coisas que faz com que esse número de diagnóstico aumente, né? Pode ser que esteja acontecendo mais, mas também pode ser que a informação também é muito maior do que era antes. É, sem dúvida, isso é o fator principal do aumento, é o acesso às informações e o diagnóstico correto. Então, agora, a gente vem numa outra... num outro momento, né? Que antes a gente não tinha diagnósticos. De repente, a gente tem muitos diagnósticos. Então, a gente vai chegar num caminho do meio dos subtipos, né? Dos tipos de autismo, eles vão ser melhor definidos. Então, o que vai ser autismo mesmo? Talvez pessoas que sejam funcionais não sejam mais encaixadas. A gente não sabe como vão... Como é que vai ser, né? O Asperger já mudou, né? Porque antes tinha a síndrome de Asperger, né? Hoje já não se usa mais. Entra ali como nível de suporte 1. Então, eu acho que a gente está entendendo o autismo ainda, né? Exato. Uma fase de entender. Mas o que é? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o cérebro se constitui de uma forma diferente com alterações. Desde que o bebezinho nasce, ele já tem algumas alterações que vão ser percebidas depois. Pela expressão dos comportamentos, quando ele tem mais ou menos dois anos de idade, a gente começa a perceber porque começa a ter atraso na fala, porque começa a ter diferença na socialização. Uma criança que fica mais em movimentos e com interesses repetitivos, ao invés de compartilhar, ao invés de trocar. Mais introspectiva? Um pouco mais introspectiva. E com dificuldade na comunicação, tanto receptiva quanto expressiva. Então, são neurônios, né? Os caminhos entre os neurônios, eles funcionam de maneira diferente em algumas áreas do cérebro. Então, por exemplo, a gente sabe que lá no tálamo, no filtro do processamento sensorial, os autistas têm alterações. Então, eles podem ter uma maior sensibilidade a tudo que é sensorial, luz, toque, cheiro, ou menor sensibilidade. Mas tem alterações. E aí, ele também tem lá nas áreas do cérebro relacionadas à figura, movimento biológico. Mas só pra entender, você tá falando sobre ver coisas externas na criança ou no bebê. Mas se a gente fizer uma tomografia, sai alguma diferença? Ou é igualzinho ao cérebro? É. Dá pra... Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar. Um exame, algum exame, algum teste? Não. Não tem nada que detecte? Que eu saiba ainda não. Não. Não tem. Ah, é? Não tem nenhum marcador biológico, nem de sangue ou nem de neuroimagem. Tem alguns tipos de... Qual que é a resposta pra isso, então? A gente vai vendo de acordo com a expressão dos comportamentos, com o desenvolvimento da criança. Por isso que a gente depende muito de bons profissionais pra fazer essa avaliação. Porque não tem uma comprovação através de exames, né? Pra... Ah, não. Realmente é. Então, a gente depende muito que os profissionais se capacitem, né? E que principalmente que sejam acolhedores. Porque a gente ouve cada coisa assim, sabe? Ah, não pode ser autista porque fez isso? Porque é bonito? Porque é inteligente? Então, a gente precisa muito que os médicos, né? Os profissionais da área da saúde entendam a importância deles na vida daquela família, daquela pessoa autista. Pode ser que não seja autista, mas trate com carinho, né? Com aquela pessoa que tá te procurando. Eu acho que essa é uma mensagem que eu queria muito deixar aqui. Você pode não dar o diagnóstico que aquela pessoa foi atrás, né? Às vezes não fecha, às vezes realmente não é. Mas trate com carinho, com respeito, com acolhimento. Porque ela tá passando por uma situação ali de tentar se entender. Ela não quer ouvir que ela tá querendo se aproveitar. Que ela tá buscando... Como que o pessoal fala? Pelo em ovo? Né? As mães ouvem muito isso, né? Olha, mãe. Você tá vendo pelo em ovo. Essa criança só tem um atraso de fala. Ela tá no tempo dela. Cada criança tem seu tempo. Então a gente fica muito nas mãos dos profissionais. É importante que haja acolhimento. Mas tem falsos positivos também, assim, por exemplo? De achar que é e não é, é outra coisa. Confundir com outro tipo de... Nossa, tem. Eu acho que tem. Tem? Eu acho que tem. Porque tem transtornos que são muito parecidos, né? Eu acho o TDAH muito parecido com o autismo. E aí, às vezes, os profissionais confundem. Dá só o diagnóstico de TDAH, só o diagnóstico de autismo. O meu mesmo foi bem complicado. Foram quatro anos pra entender que eram os dois. Porque um profissional falava que era só autismo, o outro falava que era só TDAH e tinha uma terceira falando que era bipolar. Porque é parecido. Se você, às vezes, não sabe fazer uma avaliação aprofundada, chegar na raiz da questão e ficar só no que o paciente te diz superficialmente, pode se confundir muito. Eu, por exemplo, fiz três vezes já a avaliação. Porque, às vezes, é um cismo que eu não sou. Mas no teu caso, o que te acendeu uma luz e falou assim, eu tenho que ver se é? Eu não sabia quem eu era. Eu cheguei nos meus 26 anos e falei... Conta um pouco da tua história, então, desde que eu conheço. Eu sempre fui muito diferente. Eu nunca me encaixei em nada. Sempre fui muito sozinha. Falei muito cedo, né? A Maíria comentou do atraso de fala. No meu caso, eu falei aos seis meses, o que foi bem esquisito. Então, levantou-se a possibilidade da superdotação na infância. Mas cresci, assim, uma criança diferente que ninguém entendia. Muito hiperativa, muito inteligente para algumas coisas e com muita dificuldade de se comunicar. Falou cedo, mas não sabia se expressar. Não comia nada. Tive seletividade alimentar, que é uma característica do autismo também. Não comer certos alimentos. E foi passando. E na adolescência, eu era muito excluída. E aí, eu pensei, não quero mais isso. Eu vou começar. Mas era excluída por quê? Porque eu era diferente, né? Eu não me encaixava em nada. Eu não gostava das mesmas coisas que as pessoas. O que eu gostava, ninguém tinha interesse em saber. Eu era quietona, né? Não falava. É porque até... Essa é a confusão. Porque até aí, eu estou me encaixando exatamente. É verdade. É verdade. E muitas pessoas que devem estar ouvindo e falar que eu era assim também. De não me encaixar, de ser muito tímido, das pessoas me isolarem. Quando que isso pode ser preocupante? E você sabe que... Eu não ia falar nada, mas quando você contou um pouco da tua história, da tua fobia social, na verdade, talvez não fosse uma fobia social. Era uma dificuldade de se expor. Eu não sei se eu contei nesse programa para a Ana, mas assim, eu ia para a praia e adorava futebol. Eu não tinha capacidade de pedir para eu entrar. Eu ficava buscando bola. Isso acontece muito. Até alguém me esperar e eu entrar. E eu ficava... Uma passividade muito grande, né? É assim, uma dificuldade de ir numa padaria comprar um pão. Porque eu ensaiava o que eu ia falar. E aí, chegava na hora, eu olhava e desistia. Ia para casa e comprou. Você constrói em cenários, né? Se a pessoa falar isso, eu falo aquilo. Eu vou pedir isso, eu vou sair. Eu vou falar dessa forma, eu vou chegar assim. Então, eu era muito diferente. Até decidir não ser mais. Falei, não, vou imitar as pessoas. E aí, peguei o estereótipo da pessoa popular do colégio e comecei a imitar. E deu certo. Eu deixei de ser a excluída e passei a ser a garota popular do colégio depois de uns dois anos. Só que começou a ter um desgaste muito grande, né? Então, comecei a beber, para aguentar esse personagem. Comecei a me colocar em situações, assim, que não tinha nada a ver comigo, para sustentar esse personagem. E quando eu estava com 26 anos, eu parei e vi que eu não sabia quem eu era. Que eu sempre imitava as pessoas. Eu estava com a Maíra, eu seria de um jeito. Eu estaria com o Velelo, eu seria de outro jeito. Eu agia conforme que os outros queriam. E aí, eu comecei a ir na terapia. E aí, na terapia, foi surgindo coisas. Depois de um ano e meio, a gente chegou na possibilidade do autismo. Então, não foi uma coisa rápida. Porque muitos anos mascarando, que é uma característica de muitas mulheres no espectro, que é o masking. É quando você sabe que você é diferente e você mascara essas suas características, imitando as outras pessoas. Então, você se veste como as outras pessoas. Você fala como as outras pessoas. Você fala que gosta das mesmas coisas que elas. E, na verdade, não é nada disso. O masking é uma coisa que realmente atrapalha bastante o diagnóstico das mulheres. E isso que você está falando, Tabata, é muito comum de ouvir no relato de outras mulheres adultas. Que elas montam, então, um personagem para serem aceitas. Que é do que elas precisam desempenhar. E acabam gastando uma energia imensa naquilo para conseguirem pertencer àquele grupo. Para conseguirem fazer o que é esperado delas. E acabam desenvolvendo outros transtornos. Ansiedade, depressão. Ansiedade, muito mais do que na população sem autismo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho